O Felipe foi um dos professores que me marcaram muito aqui na Faced pela simplicidade, pela solidariedade, por estar sempre ouvindo as nossas maiores besteiras. Ele sempre estava lá com um sorriso, ele sempre tinha alguma coisa para te inquietar e para fazer você pensar em outras milhares de coisas. Acho que o Felipe não deixava a gente ter um pensamento sossegado. Para aprender, se deve estar no gerúndio. Meu primeiro contato com o Felipe Serpa foi logo que eu cheguei a Salvador, em 1999, quando eu fiz a seleção para o doutorado em educação. Então eu tive um contato breve com ele, que foi na banca de seleção, mas foi muito legal esse contato. Foi uma empatia mútua, foi um diálogo muito gostoso, apesar da tensão do momento. E depois de ingressa no programa, então eu tive a oportunidade e o privilégio de ser aluna de Felipe em algumas disciplinas e também de participar do mesmo grupo de pesquisa que ele. É preciso conviver, é preciso viver. Isso é que é fundamental. O que o Felipe me deixou de impressão? Eu fiquei assim encantada de conhecê-lo. Conheci-o aqui da faculdade de educação. Mas tive a oportunidade de ser aluna dele na pós-graduação e o privilégio de tê-lo como um dos meus examinadores na banca de doutoramento. Mas a coisa mais fantástica que eu achei foi, ao conhecê-lo, ele fazia um seminário com pessoas a respeito de história da educação. Então a gente lia livros, discutia, debatia e se formou todo um grupo que realmente teve uma repercussão muito grande a nível do Nordeste. Então nos repens, por exemplo, sempre o pessoal faz, enquanto ele era vivo, ele participou, grupos de história da educação que começaram justamente estimulado por Felipe Serpa aqui na Bahia. Claro que esse grupo continuou e fez toda uma continuidade mesmo depois de não termos mais entre nós a presença dele. Mas o que era mais encantador em Felipe era a preocupação que ele tinha com a inter-relação universidade-comunidade. Ele achava que era fundamental que nós, da academia, da universidade, etc., não ficássemos enclausurados dentro das nossas quadras-paredes, mas que sim partíssemos para a realidade tal como ela é e pudéssemos dialogar com a diversidade que existe por aí. Experiências são experiências. Não modelos para reprodução. Conheci o professor Felipe enquanto aluna dele no departamento 4 da faculdade de educação e eu fui monitora ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele estava voltando de Brasília. E aí ele chegou trabalhando com o método Keller, onde os estudantes eram acompanhamento individual. e cada aluno prosseguia no seu ritmo próprio, certo? E então era sempre assim, todos muito animados, porque ele publicava os resultados no mural e todos se empenhavam muito para prosseguir e avançar nas etapas. Então eram 11 etapas, cada uma delas era intercalada por palestras e que gerava assim um movimento bastante intenso na disciplina, na metodologia. E posteriormente também tive aí já como professora no departamento, tive a oportunidade de participar de diversas atividades e uma que eu me lembro bastante foi no momento em que nós começamos a discutir a questão do estágio supervisionado na faculdade de educação, que era uma polêmica, né? Acompanha, não acompanha, se o professor deve acompanhar o aluno na escola ou não. Então, nesse momento eu fiz um levantamento, fiz um trabalho assim, resgatando todas as atividades que nós já havíamos desenvolvido aqui na faculdade e promovemos um encontro. Aí, nesse momento, eu já estava como reitor e veio para discutir essas questões do estágio. Então, o professor Felipe foi sempre um indivíduo que participava bastante e que nos incentivava sempre, assim, a prosseguir, a mudar de rumo na hora que as coisas não estivessem bem e sempre lutar por novas conquistas. Voltei em 65, peguei o reitorado de Miguel Calmon e o reitorado de Miguel Calmon é responsável por eu me envolver com educação porque foi criado o CECIBA e eu fui diretor, que era um programa nacional com centros de ensino de ciências em seis estados um na Bahia, outro no Nordeste, Pernambuco outro em Minas Gerais, outro no Rio Grande do Sul outro no Rio, outro em São Paulo que era um centro que tinha campo de estágio para professores curso de capacitação, pesquisa no ensino das ciências e experiências nas escolas públicas, classes experimentais com as novas metodologias de ensino de ciências com aqueles projetos elaborados pelo governo americano depois que os russos jogaram o Sputnik um dos diagnósticos americanos foi que eles tinham um ensino de ciências muito ruim aí investiram muito dinheiro para esses projetos todos física, química, matemática, biologia, ciências do High School e isso foi responsável por eu ter ficado porque logo em seguida vem Roberto Santos filho de Edgar Santos como reitor e junto com ele vem a reforma universitária e a reforma universitária a gente sabe que ela é eminentemente reclicista cientificista e essa reforma desmonta a faculdade de filosofia é o único ponto que nós tínhamos como centro de uma possível universidade o projeto de Edgar sofreu um baque muito grande com a reforma universitária mais do que anteriormente porque a ênfase era na ciência e tecnologia e os recursos agora não vinham para a universidade mas vinham para essas instituições que só financiavam ações na área de ciência e tecnologia então uma universidade que montou o seu projeto na área de humanidades e artes ficou altamente comprometida e aí a gente seguiu pela vida esses anos todos ele foi reitor fomos parceiros aqui na faculdade de educação algumas disciplinas, alguns cursos que nós demos juntos e eu acho que o que Felipe tinha de fantástico era assim o respeito ao pensamento alheio e ao lado do respeito ao pensamento alheio o bicho da iconoclastia que sempre estava pegando o Felipe e ele levava a gente para discutir, refletir por um outro caminho que não era o caminho regularmente que nós todos caminhávamos então me lembro de uma experiência que nós fizemos ele pediu alguém que montasse uma aula com tecnologia da mais sofisticada da época e criamos duas turmas de estudantes uma turma com professor com cuspe giz e uma turma com a bendita aula montada com tecnologia educacional e no final o resultado era assim 95% dos estudantes que tinham tido aula com cuspe giz aproveitaram e dos estudantes que tiveram aula com a tecnologia 10% aproveitaram aí o Felipe dizia assim tecnologia não serve para nada então ele era bem, bem, bem iconoclastia